Mano da esquerda Vai de tranquilo Ficando direito Show, bora comigo Abre-abre-abre-abre-abre-á, por favor Tranquilo Calma, calma Vai, bora Vamos ver Vamos ver Bero Bero Ape так Ki é BAppT G1 Guarda We Raci O V O que é? O que é isso? Ah, ah, ah 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 E aí Tchau. Tchau. Esquerra, quando é. Fui. Esquerra, esquerra, esquerra. Direto, fui. Adeu, Adeu. Tchau. Tchau. A esquerda quando der Fui Valeu Esquerda, esquerda, esquerda Quando der esquerda Direita, fui, direita ta melhor Valeu, valeu Bora Esquerda, esquerda e quando der Show Entra ai Valeu Vai 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 Mais um Mais um Esquerda Esquerda quando der, dois Vai 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 Vale Valeu Valeu Dois Dois Quando der, dois ai Isso Valeu Mais um Mais um Vai Ten Vai 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 Direita, fui, bora comigo Es que ele quando é? Ui! Tem uma vez? Tem uma vez Ok E aí E aí E aí Olha aí E aí E aí E aí Deleita Valeu Vamos lá. Vamos lá para a esquerda. Vamos lá. 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 E aí 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 Esquenta pra mim Valeu Agora pronto Direito Esquenta me ó E aí E aí Ah, 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 ah. Manda a esquerda. Pode ir tranquilo. Tchau, direita. Boa, para comigo. Direita. Aí, valeu, esquerda vai Dois Mais um Valeu Show Bora Ah 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 E aí E aí Ah 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acelera aí, acelera aí. E é o Kaufman. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Uh, 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 uh E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui, 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 aqui! Vem, vem, vem! Vem, mano! Vem! Puxa pra frente! Boa! Boa! Só isso?